Com força e com vontade A felicidade A desespalhar com toda a intensidade Com força e com vontade A felicidade A desespalhar com toda a intensidade Com força e com vontade A felicidade A desespalhar com toda a intensidade Com força e com vontade A felicidade Há de se espalhar com toda intensidade Há de molhar o cerco De enxugar os olhos De iluminar os negros Antes que seja tarde Há de assaltar os bares E retomar as ruas E visitar os lares Antes que seja tarde Há de rasgar as trevas E abençoar o dia E de guardar as pedras Antes que seja tarde Com força e com vontade A felicidade Há de se espalhar com toda intensidade Com força e com vontade A felicidade Há de se espalhar com toda intensidade Há de deixar sementes O mais bendito fruto Na terra e no ventre Antes que seja tarde Há de fazer a arte E libertar os sonhos Usar nossa mocidade Antes que seja tarde Há de mudar os sonhos Antes 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 que a chama apague Antes que a chama apague Antes que a peça e a caminha Antes que seja tarde Com força e com vontade A felicidade Há de se espalhar com toda intensidade Com força e com vontade A felicidade Há de se espalhar com toda intensidade A felicidade Há de se espalhar com toda intensidade Há de se espalhar com toda intensidade Com força e com vontade A felicidade Há de se espalhar com toda intensidade Com força e com vontade A felicidade Vai se espalhar Com toda a identidade Com força e com vontade A felicidade Vai se espalhar Com toda a identidade Com toda a identidade